Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, Taylor Swift estaria ficando com o piloto Fernando Alonso após a separação de Joe Alwin, que já estaria também ficando com a atriz Emma Laird, olha só aquela história né quem não dá assistência abre concorrência e para os dois lados aquele distanciamento Taylor em turnê, Joe Alwin na Hungria gravando uma série e Emma Laird é co-estrela nesta série com Joe Alwin segundo informações do The Sun, ele estava bastante envolvido com a Emma lá na Hungria e gostava de sair com ela lá porque lá ninguém os notava, Taylor teria ficado sabendo e não gostado nada disso o que teria resultado aí no término deles e agora fontes do Delksmoy disseram que Taylor Swift estaria ficando aí com o piloto Fernando Alonso agora o detalhe foi que a Emma Laird postou algumas fotos dos bastidores do set de filmagem e uma foto aí do Joe Alwin andando aí ou segurando essa motocicleta fontes também contaram Alderson e a US Magazine, também a Hollywood Life que a Emma está lá para o Joe Alwin desde que ele terminou com Taylor Swift então tudo indica que já havia né este envolvimento antes de uma forte amizade provavelmente teriam ficado e acabou o relacionamento e agora estariam ficando mas vazou né, ela mesmo fez a postagem, teve que fechar lá os comentários porque fãs da Taylor estavam enchendo muito o saco mas o relacionamento deles acabou olha, a traição é ruim, todo mundo sabe porque envolve engano, envolve mentira mas a distância, o distanciamento de um casal que vai perdendo a sua identidade né a sua identificação, ou seja, o Joe se identificando muito mais com a atriz que está ali no dia a dia do que a Taylor que segundo as informações já estava distante do Joe Alwin se junto os casais já se separam, já acontece traição imagina longe separado, difícil continuar junto essa é a grande verdade mas parece que ambos já estão fazendo a fila andar deixe os comentários da sua opinião até a próxima, tchau pessoal tchau